Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo Música Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso brigar Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Vê o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, como um dia de domingo Faz de conta que a vida é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que a vida é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que a vida é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que a vida é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que a vida é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que a vida é cedo, me deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo